Agora nós vamos começar, vamos falar piadas, vamos começar a geografia. Lembrando, meu nome é Leandro Gabriel, que eu vi a Risa Mendonça. Vamos começar. É a capital da Suíça? É... Estocolmo. Da Turquia? Estambulho. Da Índia? Nova Téria. Da Cidre. Cidre é Porto Penso. Da Sérvia. Sérvia. Mil Grau. Da Bolívia. La Paz. Peru. Uruguai. Assunção. Paraguai. Onde que deram? Argentina. Uruguai. Uruguai. Os Arias. Holanda. Holanda-Misterna. China. Pequim. Chile. Santiago. Itália. Roma. Rússia. Moscou. França. França. Alemanha. Alemanha. Estados Unidos. Washington. Japão. Tóquio. Egito. Caio. Equador. Quinto. Venezuela. Caracas. Inglaterra. Londres. Portugal. Lisboa. Espanha. Madrid. Elicréia. Quênia. Já falou. Agora vamos no mundo do Brasil. Brasil. Brasília. Espírito Santo. Vitória. Rondônia. Porto Velho. Manaus. Amazonas. Manaus. Boa Vista. Araima. Macapá. Calabá. Acre. Rio Branco. Mato Grosso do Sul. São Grande. Do Norte. Cuiabá. Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Santa Catarina. Santa Catarina é... Florianópolis. Paraná. Coritiba. São Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Não, eu sei linguagem. Minas Gerais. Belo Horizonte. Goiânia. Goiás. Tocantins. Palmas. São Luís. Paranão. Tchau. Tchau. Tchau.